Olá, meus amores! Do vídeo de hoje vocês vão ficar passadas com a quantidade de novidades que chegou no Shopping Walbras. Eu fui em busca de algo novo pra mostrar pra vocês e por incrível que pareça, com a diferença de uma semana, chegou muita coisa nova, tem muita coisa linda, o preço extremamente acessível no Shopping Walbras. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Comentem muito aqui embaixo qual é a loja Shopping que vocês querem que eu traga de novidades pra mostrar pra vocês, porque no Walbras está, ó, recheado de coisas novas. Então, se você não for inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, já enche esse vídeo de likes, envia esse vídeo pra uma amiga, prima, tia, pra ninguém perder nenhuma das novidades que chegaram. Se inscrevam no canal da Azul se ainda não for inscrito. A Azul tem liberado um vídeo melhor do que o outro no canal dela e eu confesso que se você ainda não se inscreveu, você está perdendo, porque são vídeos incríveis. Ativem o sininho aqui do canal, porque teremos vídeo em maio todos os dias, de domingo a domingo. Então, se você não é inscrito ainda, não ativou o sininho, você vai perder. Me acompanhe no Instagram, que eu converso com vocês sobre diversos assuntos, falo sobre moda, sobre muitas coisas que vocês me perguntam relacionadas ao Brás, eu converso com vocês por lá e também mostro o Brás em tempo real. Então, se você não acompanhou, você está perdendo. Chega de blá, blá, blá e bora pro vídeo! Meus amores, WG Fashion. Vou mostrar lindas blusas de viscose pra vocês aqui dessa loja, com preço extremamente acessível. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar. Meus amores, vamos começar com essa blusa aqui maravilhosa, saindo R$15,00 no atacado, R$20,00 no varejo, a partir de três peças, tamanho único pra vocês. Olhem isso, transpassada, tem outras cores também. E eu acho que o preço compensa bastante pela qualidade, uma peça super versátil, que dá pra você usar de várias maneiras. E agora, pra outono e inverno também, é uma peça corinha pro seu guarda-roupa. Então, com esse valor, dá pra você comprar pra sua loja e vender tranquilamente. E pra uso também, ó. Essa daqui, R$20,00 no atacado, R$25,00 no varejo. Lembrando que elas são tamanho único, ó. Transpassada, essa daqui já é mais long. Tem outras cores, tá, gente? Pra quem não gosta de tantos detalhes, tem assim também, com a gola canoa. R$17,00 no atacado, R$20,00 no varejo. Lembrando a vocês que tem outras cores. Olha. Tem essa daqui com a gola V, você também consegue usar de ciganinha. R$17,00 no atacado, R$20,00 no varejo. Tudo tamanho único, gente. Olha o tanto de opção. Ó, essa daqui eu amei. R$18,00 no atacado, R$20,00 no varejo. Mesmo no varejo, tá um preço super acessível. Lembrando que atacado é mínimo três peças. Mas, gente, três peças aqui, dá pra você pegar uma de cada. Essa daqui, R$22,00 no atacado e R$25,00 no varejo. Que é uma blusinha de... um casaquinho. Essa daqui, R$17,00 no atacado, R$20,00 no varejo. Com esse detalhe na frente, olha. Essa amarração tem outras cores, tá, gente? R$17,00 no atacado, R$20,00 no varejo. Essa daqui. E por último, mas não menos importante, ó. Essa daqui, R$17,00 no atacado, R$20,00 no varejo. Não vende a parte de baixo, é só a parte de cima. Tem essa daqui de calor também, ó. R$13,00 no atacado, R$15,00 no varejo. E tem uma arara aqui, ó, de R$10,00 pra vocês, olha. Meus amores, ao lado dessa loja que eu acabei de mostrar pra vocês, tem a loja 602. Com um conjunto também que tá super em alta e é novidade aqui. Hoje é uma segunda-feira, então já tá bem cheio de novo. E vai ter gente passando na frente, como sempre. Mas eu vou tentar gravar da melhor maneira possível pra vocês. Todas as informações eu vou deixar no primeiro comentário fixado. E agora eu vou mostrar. Olhem que lindo esse conjunto, gente. R$140,00, conjunto alfaiataria de shorts, cropped e o blazer. Lembrando que o blazer, ele é forrado. Olhem. Croppedzinho de alça. Se você não quiser utilizar as três peças, deixa eu passar um pouquinho pra eu poder mostrar pra vocês. Olhem que tudo, essas três peças. R$140,00, tá, gente? Tamanho PMG. E tem essas três cores aqui, ó. Vermelho, branco, preto e verde. PMG. Aqui também tem os croppedzinhos, que também estão super em alta. Saindo R$20,00 de... O tecido dele é modal, tricô modal. Dá pra você super usar em cima das camisas, que também tá usando bastante. Calça alfaiataria, R$70,00. Essa daqui, R$60,00. Olhem. Calça alfaiataria tem todas essas cores aqui, ó. Tamanho P, M e G. E a camisa está saindo... R$70,00. R$70,00 também. Tamanho PMG. Essa camisa é que eu tô falando que vocês conseguem usar com esse croppedzinho aqui, ó. Tá super em alta, tá? Aqui, dessa loja número 602, aqui no Shopping Walbras. Essa semana eles voltaram com tudo, com muitas novidades. Então, vale a pena mostrar todas as novidades aqui do shopping pra vocês, tá bom? R$461,00, R$462,00. Lembrando que eu vou deixar todas as informações pra vocês aí no primeiro comentário fixado. O que eu estou falando pra vocês que tá muito em alta é esse daqui, ó. Chamise com croppedzinho. Ela falou que esse croppedzinho de couro fake tá R$45,00. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele pra vocês, mostrar com mais detalhes. Ele é um corinho fake, ó. Tem uma ótima costura. E ele é em V. Também aqui com bojo, tá? Meia taça. E ele está com chamise que está saindo R$65,00. Tamanho PMG. Olhem. Calça alfaiataria aqui. Tá saindo a partir de R$65,00. Olhem essa calça. Que linda, gente. Esse tom de fucsia tá usando muito. Vai utilizar muito. Aqui também a outra tendência. Ó. Colete. Com a camisa. Então dá pra vocês usarem e abusarem bastante. Camisas a partir de R$55,00, R$60,00. Então tem uma mais linda que a outra. Vou deixar todas as informações pra vocês aí no primeiro comentário fixado. Aqui no BOS 461, R$462,00. Tem vários modelos de calça, vários modelos de cropped, mas eu queria mostrar pra vocês que isso daqui tá super em alta, gente. Pode usar e abusar. E isso daqui também tá muito em alta. Ó. R$461,00, R$462,00. Gente, olhem a diferença de uma semana pra outra. Semana passada eu vim aqui e eu falei pra vocês que não tinha nenhuma novidade. Eles trocaram tudo. Tudo, tudo, tudo. Colocaram todas as novidades. Então, em praticamente todas as lojas você vai ver o chamise com o colete ou com o croppedzinho. Ó. Na loja da frente. O croppedzinho fucsia. Com o mesmo vestidinho chamise que eu mostrei pra vocês que estava o croppedzinho preto. Então, tá super em alta. Muito mesmo. E eles já estão começando a mudar vitrine por vitrine. Também tem os conjuntinhos que eu fui mostrando muito, muito, muito pra vocês. Ó. Vários modelos de tricô. Eu gosto bastante. Vocês também adoram tricô. Comentem aí embaixo se vocês querem que eu grave um vídeo só de tricô. De todas as novidades que tem aqui no Shopping Walbrat. Olhem que linda essa tendência. A primeira loja que eu vi aqui no Shopping Walbrat. Número... Deixa eu achar o número aqui. 321 pra vocês. Ó. Shorts de camurça ou de suede. Da forma que vocês quiserem falar. Olhem que linda. Alfaiataria. Modelo alfaiataria. De suede. Muito gostosinho, ó. Tem várias cores dele. O caimento também é muito bonito. O cinto tá com um detalhe maravilhoso. E é cintura alta, tá, gente? Tamanho PMG. Olhem que lindo. Tem muitas cores dele. Muitas cores mesmo. E as cores do inverno 2021, viu, gente? Olha, eu adorei essa cor. Olha. Tá maravilhoso. Meus amores. E por último, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês Helena Modas. Aqui no Shopping Walbrat. Pra vocês verem que lindas as novidades daqui. Pra encerrar o vídeo de hoje com chave de ouro, vou mostrar essas peças maravilhosas, tá? Então vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado. Olhem que perfeição essas blusas. Gente, maravilhosas, ó. Ó, R$85,00 no atacado e no varejo, tá? Atacado seis peças. O tecido, muito bom. Olha. Super gostoso. Quero uma. Maravilhosa. Eu quero mostrar esse look pra vocês, porque eu fiquei apaixonada. Olhem que look versátil e que elegante ao mesmo tempo, olhem. R$85,00. Tem outras cores também, tá, gente? Olhem que perfeição. Aqui na Helena Modas, número 153, 154. Aqui no Shopping Walbrat. Gente, apaixonada. Uma mais linda que a outra. E quatro modelos, olha. Dá pra você montar belíssimos looks e arrasar agora no outono e inverno. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Convidem todo mundo pra se inscrever no canal da Azul se ainda não for inscrito. A Azul tem liberado um vídeo melhor do que o outro no canal dela. Eu sempre deixo aqui no final dois vídeos do canal dela pra vocês não perderem. Então, meus amores, se atualizem de todas as novidades. Deixem muitos likes e enviem esse vídeo pra uma amiga, prima, tia, pra todo mundo ver tudo que chegou de novo lá no Shopping Walbrat. Que é um shopping que nós amamos. Comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu traga de novo pra vocês. Que eu vou trazer com muito carinho, muito amor. E não se esqueçam de enviar esse vídeo pra uma amiga. Me seguem no Instagram pra não perder nenhuma das novidades. E 5 horas, todos os dias, nós teremos vídeos aqui. Acompanhem que nós teremos vídeo em maio todos os dias, de domingo a domingo, às 5 da tarde. Então, já avisa todo mundo pra ninguém ficar de fora, tá bom? Então, até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!